Fala rapaziada, chegando com mais um vídeo. Rapaziada, vamos falar sério, dezembro tá chegando aí e o que eu tenho visto na rua de motorista de aplicativo dando mole, com vidro baixo, em ruas tão conhecidas como a rua do perdeu. Rapaziada, já tá difícil pra gente fazer um dinheiro com essas corridas com valores ridículos de R$ 6,98, R$ 6,99, aquelas corridas que tem tocado aqui R$ 35,00 pra você andar 28, 26 quilômetros. Quando o passageiro entra dentro do seu carro você vê que ele está reclamando de estar pagando aquele valor, mas andava a pé até o ponto de ônibus, você vê o tamanho da ingratidão com tudo que vem sendo feito nesses anos pelo motorista de aplicativo. Agora acho que os motoristas precisam rever seus conceitos, não aceitar certas corridas que não cobrem o custo do seu carro com o ar ligado e não fazer esse tipo de corrida, que são corridas que nesse calor que tem feito nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro só vai gerar insatisfação no motorista e em algum momento você pode acabar explodindo no trânsito. Lembrando que a maioria dos seus passageiros, seja homem ou seja mulher, eles têm carro, têm habilitação, mas eles andam de carro de aplicativo. Por quê? O custo é muito mais barato você andar com o carro de aplicativo do que tirar o seu carro da garagem. Com a gasolina nesse valor que está hoje aqui no Rio de Janeiro de R$ 5,80, em alguns postos de Jacarepaguá e Zona Sul, a gasolina passa desse valor de R$ 6,00. Então assim, não está valendo a pena você fazer qualquer corrida. Entendeu? Então assim, nesse fim de ano, reveja até as suas estratégias, se for necessário. Tenha sensibilidade, veja se naquele momento está valendo mais a pena você fazer corridas curtas, que se está valendo mais a pena você fazer sete a seis corridas de R$ 7,00 do que você pegar uma corrida de R$ 15,00 e demorar aí 25 minutos fazendo essa corrida. Se você fizer duas dessas, você matou uma hora de trabalho, entendeu? Para ganhar, às vezes, menos de R$ 40,00 a hora. Entendeu? E não vale a pena você trabalhar nesse sistema com corridas longas. Se você fizer R$ 30,00 a hora fazendo corrida curta, você está tendo mais vontade, que você vai trocar menos vezes o óleo do seu carro, por exemplo, menos vezes o pneu. A única coisa que você perdeu foi a hora, a sua hora. A sua hora ficou baixa, mas você consegue compensar. Só faça corridas de médias a longas, que na verdade, hoje em dia só está valendo a pena fazer corridas curtas e médias. Média é aquela corrida que você vai levar no máximo meia hora, vai levar no máximo meia hora, para ganhar R$ 35,00. Ou até R$ 20,00 em 30 minutos. Entendeu? Às vezes, é mais inteligente você fazer duas corridas de 18, com mais uma de 7, do que você pegar um tirão de 39 para uma hora. Uma hora e dez. Porque a sua quilometragem vai estar baixa. E você vai ver retorno nessa corrida. O que eu tenho visto aqui no Rio de Janeiro, vários motoristas trabalhando com vidro baixo, tentando compensar o custo do carro, fazendo uma corrida de baixo valor para uma determinada área, com vidro baixo e correndo risco de assalto. Martin Luther King, aqui eu tenho visto direto vários motoristas aqui com vidro embaixo, nesse calor que nem cachorro aguenta, que dirá o motorista com vidro baixo. Então, assim, vamos rever a nossa estratégia de trabalho, porque estamos nos desgastando, ficando irritados no trânsito. Esses dias eu vi um pedestre quebrar o parabrisa traseiro do motorista em Irajá, porque ele parou em cima da faixa de pedestre e começou a discutir com o pedestre. Ah, mas por que? O motorista não teve paciência. Entendeu? Você não tem que discutir com ninguém, rapaz. O Rio de Janeiro, do jeito que está hoje, perigoso, estão roubando até sombra. Entendeu? Então não está valendo a pena você correr risco. Você já corre risco quando sai de casa com o seu carro para fazer corridas de R$6,99. Entendeu? Para que você vai discutir com motorista na rua, pedestre? Sai fora disso. Você não vai ser taxado de bundão por isso, não. Isso é ter sabedoria. Entendeu? Então, assim, é mais inteligente e mais sábio você fazer corridas com valores medianos, mas que você vai ficar no máximo ali 15 minutos fazendo aquela corrida, do que você pegar um tirão de R$39,00 para 28km, 27km, para uma hora, uma hora e dez. Então, assim, tem que ser repensado a sua estratégia de trabalho. E outro ponto, não seja afobado. Não seja afobado. A corrida tocou ali, não cobre o seu custo, não pega. A Uber anda mordendo demais. Se você não pegar, ela vai reajustar ali, vai morder menos e vai, o seu custo vai ser atendido e você vai fazer essa mesma corrida. Se você não fizer essa, você fará outra, que outros motoristas recusaram porque não atendiam o custo. E se todos os motoristas pensarem assim, a engrenagem vai girar a favor do motorista. Mas o motorista está faltando sabedoria, está fazendo qualquer corrida, está pegando qualquer passageiro. Não vale a pena pegar passageiro que tem nota baixa. Esse passageiro que tem nota baixa, ele não vai ser diferente com você. Outros motoristas avaliaram esse passageiro e chegaram à conclusão que ele é aquilo ali que a nota dele diz, ele é nota 7, ele é nota 6. Não é à toa, ele é nota 4. Não vale a pena pegar esse tipo de passageiro. É passageiro que vai te avaliar mal, ele vai te perturbar dentro do seu carro, ele vai querer que você entre em alguma área que não vale a pena você entrar, que você vai correr risco. E os aplicativos hoje não estão valendo risco. Aliás, nada vale correr o risco. Coloque na sua cabeça. Se o bombeiro não vai, a ambulância não vai e a polícia não vai, porque o carro de aplicativo vai naquele lugar. Não há necessidade de você entrar em um complexo de Israel. Não há necessidade de você entrar numa área como Pedreira, Chapadão aqui para a área da Pavuna. Não há por que você entrar numa Proença Rosa, em Honório Gorgel e tantas outras. Como Rocinha, na Zona Sul, por exemplo, não há necessidade. Dá para você trabalhar sem precisar entrar nessas áreas. Uma Estrada do Quitungo, que hoje está muito perigosa, e há várias pessoas que entram e fazem essas áreas sem saber, porque são áreas como Estrada do Quitungo que não tem aparência de comunidade. São áreas que têm aparência de rua normal. Ou seja, para você ser motorista de aplicativo, eu estou querendo te dizer, meu amigo, que para ser motorista de aplicativo, contrariando as propagandas das plataformas Uber 99, é que você precisa conhecer minimamente o Rio de Janeiro. Se você não conhecer minimamente o Rio de Janeiro, você não pode fazer aplicativo, que você vai estar correndo risco de vida. Entendeu? Entrar aí numa Estrada do Quitungo, Complexo de Israel, lá os criminosos estão pegando celulares. Se ele achar alguma coisa que ele não acha interessante, você não sai de lá. Então, assim, para ser motorista de aplicativo, você tem que conhecer minimamente a cidade e ter o mínimo de sabedoria. E o principal, saber escolher suas corridas. Não é ser dedo nervoso e não é ir para qualquer lugar. Porque, por exemplo, se você for para Queimados, por exemplo, Queimados é Nova Iguaçu. É uma área também que não vale a pena ir. É extremamente perigoso. Há áreas de Campo Grande, como Vila Aliança, que você não pode entrar também. É uma comunidade perigosa. Então, assim, ah, vou fazer só Zona Sul? Meu amigo, até a Zona Sul está perigosa. Então, assim, não vale a pena. Você tem que saber para onde você vai e tem que ter o mínimo de sabedoria para trabalhar com motorista de aplicativo hoje. Hoje a nossa conversa é para abrir os nossos olhos. Dezembro está aí, a criminalidade vai estar na rua. Vamos saber escolher nossas corridas. Não olhe apenas valor. Olhe o valor, olhe a nota do passageiro e veja para onde vai. Se você conhece e domina aquela área, você vai. Se você não conhece, não vá. Porque pode custar a sua vida. E o Natal é para a gente voltar para casa e o Ano Novo também. Não é para a gente voltar só com valores. É para voltar vivo. Valeu, rapaziada. Abraço.